Tomei a decisão de me candidatar novamente à Presidência da Câmara Municipal de Ancião. Filo na sequência do convite da Comissão Política do PSD, que muito me honrou, e depois de muito refletir sobre o momento atual e o contributo que poderia dar para o meu Conselho. Como sabem, fui Presidente da Câmara durante 20 anos e saí por vontade própria. Mas lembro-me do que disse aqui em 2009 na apresentação da candidatura do Rui. Podem contar sempre comigo. Seja como Presidente da Assembleia Municipal, seja nas associações de que faço parte, seja como simples cidadão, cá estarei para continuar a lutar pelo progresso da minha terra. E assim tenho feito. Numa altura em que a imagem dos políticos, nomeadamente dos autarcas, é constantemente denegrida e até enxuvalhada, seria mais cómodo dizer não. Remeter-me ao conforto do meu lado e da minha família, ou aceitar daqueles cargos que não dão trabalho e onde se ganha dinheiro. No entanto, o espírito de serviço público sempre pautou a minha atuação e o respeito que me merecem todos aqueles que sempre me apoiaram, falaram mais alto e aqui estou de novo, com uma equipa renovada de homens e mulheres que, como eu, acham que vale a pena trabalhar pela nossa terra. É fácil criticar, mas é difícil fazer. Candidato, pois, com convicção e determinação, não por necessidade nem para fazer favores a ninguém, mas porque entendo que a autarquia precisa de alguém com experiência para dar continuidade a este trabalho de desenvolvimento iniciado há alguns anos e que tem a marca dos autarquias do PSD. Tenho, neste momento, disponibilidade para tal, mesmo tendo de abdicar de outras coisas e sem falsas modéstias, penso que tenho a experiência e o conhecimento necessários para o exercício do cargo. Candidato, pois, e acima de tudo, por amor à minha terra e ao Conselho onde nasci e sempre residi, e pelo respeito que tenho pelas suas ventas, como uma vontade firme de trabalhar. Como disse há pouco, o Conselho atingiu um patamar de desenvolvimento que é preciso continuar. Por isso, aqui estou, com esta equipa que há pouco apresentámos, pronto para enfrentar os novos desafios com a mesma determinação. Sim, caros amigos, com a mesma determinação. A determinação de quem lutou para tirar a ancião do marasmo em que se encontrava. A determinação de quem levou o abastecimento de água ao domicílio a todo o Conselho. A determinação de quem elaborou um plano de roda viária municipal e que reabilitou cerca de 400 quilómetros de estradas. A determinação de quem apostou forte neste parque empresarial permitiu a instalação de dezenas de empresas e a criação de centenas de postos de trabalho, ajudando assim de forma determinante à fixação das pessoas no Conselho e à fixação dos nossos jovens. A determinação de quem foi pioneiro na aprovação da carta escolar e na construção de um parque escolar completamente novo. A determinação de quem construiu a piscina coberta, pavilhões e campos desportivos. A determinação de quem construiu há 20 anos um centro cultural sem qualquer financiamento. A determinação de quem adquiriu e requalificou o único monumento nacional do Conselho, a residência senorial dos contos de Castelo Melhor e todos os terrenos envolventes, hoje o Complexo Monumental de Santiago de Aguara. A determinação de quem levou a cabo intervenções de reabilitação urbana e espaços verdes e de lazer em todas as sedes de freguesia. Sim, caros amigos, orgulho-me da obra feita e não me envergonho do passado. Orgulho-me de ter criado a Escola Profissional, que formou nestes 25 anos perto de 2 mil jovens, emprega cerca de 80 colaboradores e é hoje uma instituição de referência a nível nacional e de projeção internacional. Orgulho-me de ter ajudado a trazer para Santiago de Aguara o Instituto Vasco da Gama, que atravessa agora momentos difíceis graças à deriva ideológica deste Governo. Orgulho-me de ter ajudado a fundar a Caixa de Crédito Agrícola do nosso Conselho, hoje uma instituição de referência. Orgulho-me de ter ajudado a criar a Associação Filestal do Conselho e fazer parte dos seus órgãos sociais. Orgulho-me de colaborar e integrar os órgãos sociais de importantes instituições do Conselho. Orgulho-me de ter idealizado este centro de negócios, polo importante de dinamização económica. Orgulho-me de ter sonhado e lutado pela construção de uma zona verde nas margens do Rio Nebão, que hoje é uma realidade apreciada por todos. E permitam-me que, sobre esta obra, e apesar do meu mandatário Presidente de Câmara já ter feito aqui algumas referências, diga o seguinte. Não posso deixar de citar um ilustre professor universitário, já estão a ver quem é, que em 2006 disse, e passo a citar, vai ser uma obra de extrema importância e que vai mudar completamente a face da vila. Apesar de não se tratar de uma necessidade básica das populações, vai proporcionar qualidade de vida, visibilidade pública, prazer e beleza ao Conselho, o qual em tempos esteve um pouco apagado. Pelos vistos, agora que é mandatário do PS, mudou de opinião. Em suma, caros amigos, posso dizer com muita satisfação que fomos ambiciosos e audazes. Estivemos sempre à frente e, por essencial, foi dos Conselhos que mais aproveitou os fundos comunitários e é hoje uma referência regional onde existe qualidade de vida. Esta estratégia teve riscos, mas um risco calculado. Para aproveitar todos os fundos comunitários e fazer tudo o resto que faltava fazer, tivemos que ir à banca, pois claro, e negociar prazos de pagamento mais dilatados com os nossos fornecedores, num tempo em que isso era possível. Mas não fosse o arrojo e a coragem de realizar estes investimentos, muitos dos equipamentos que o Conselho dispõe dificilmente seriam hoje construídos, dado que o atual quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020, já não financia mais este tipo de intervenções e as novas regras financeiras das autarquias não o permitem. Por isso, eu digo, caros amigos, não me arrependo e hoje faria o mesmo. O que fizemos foi colocar à disposição dos ancianenses uma rede de possibilidades condigna e a fruição de um conjunto de equipamentos que, se assim não fosse, ainda hoje estariam a ser reclamados. Foi um trabalho de muitos, autarcas da Câmara, das Juntas de Freguesia, colaboradores da autarquia e, especialmente, de todos os ancianenses que acreditam na sua terra. Mas também os empresários que investiram em ancião e criaram emprego, permitindo fixar a nossa população e ainda o excelente movimento associativo do nosso Conselho, com destaque para as instituições particulares de solidariedade social, que apoiam mais de mil pessoas entre idosos e crianças e criaram, no conjunto, quase 400 postos de trabalho. Não aceito, pois, lições de moral daqueles que nada ou pouco fizeram para o Conselho e vêm agora, com estatísticas académicas, a armar-se a conhecedores da realidade, propondo estudos e mais estudos. Aceito, sim, de vocês, povo do meu Conselho, que ama a sua terra e todos os dias labuta para a tornar melhor. Aceito, sim, os muitos exemplos e as reações de vida que os ancianenses têm para partilhar connosco. Aceito, sim, críticas, quando construtivas e fundamentadas. Não pensem, por isso, os profetas da desgraça, que me embaraçam com acusações levianas de regresso ao passado, nem com brincadeiras recantadas. Por isso, sim, caras e caros amigos, vamos juntos enfrentar os novos desafios com a mesma determinação que caracterizam o nosso povo e com a convicção de quem acredita neste projeto. Até os nossos adversários reconhecem hoje que as grandes infraestruturas estão feitas e que o Conselho dispõe de um conjunto de equipamentos de muita qualidade. É, pois, preciso conservar e manter esse nível de qualidade e isso custa muito dinheiro e, como saberão, não podemos contar hoje com os fundos comunitários para esse efeito. Lançaremos, pois, um plano devidamente calendarizado de conservação e modernização de infraestruturas, sejam elas rede de área, sistemas de abastecimento de água e saneamento, equipamento rural e urbano, espaços verdes e equipamentos libertos. Mas o grande desafio dos próximos tempos, dentro das atribuições e competências das autarquias, é preciso não esquecer, será a implementação de políticas sociais e a criação de condições para continuar a fomentar o emprego e fixar as pessoas. O desenvolvimento económico e o apoio à criação de emprego serão, pois, pilares fundamentais da nossa ação. Continuar a aposta neste Parque Empresarial do Camporês, quer através da sua ampliação, e espero que a candidatura já submetida ao Portugal 2020 seja aprovada, quer no esforço de captar mais empresas que criem emprego, mas também empresas de base tecnológica, onde os nossos jovens possam desenvolver a sua atividade, é fundamental. Convido o Governo, de uma vez por todas, a criar medidas de apoio específicas para territórios comercial e a construir o nó de acesso do IC8 neste local, bem como a reabilitar o troço que falta entre Abelar e Pombal, que neste momento mais não é que uma estrada nacional perigosa e local privilegiado de caça à multa. Estudaremos a melhor maneira de incentivar e apoiar o empreendedorismo, seja no setor primário, explorando as potencialidades do nosso território, seja na revitalização do comércio tradicional e serviços aliado ao importante setor, que é o turismo. A solidariedade e a inclusão social estarão na ordem do dia das nossas preocupações. Temos no Conselho instituições particulares de solidariedade social de muita qualidade que têm contribuído de forma muito positiva para o atenuar dos efeitos negativos do envelhecimento da população. No entanto, temos ainda no Conselho famílias e cidadãos com outro tipo de dificuldades ou carências, sem apoio das instituições e que necessitam de ajuda e acompanhamento. Por isso, proponemos a criação de um observatório social que monitorize as famílias em dificuldade e possa potenciar o trabalho do Gabinete de Ação Social Municipal que a rede social concedia em parceria com o Junto de Freguesia e com as instituições. Mas, apesar do papel dos municípios ser ainda muito reduzido no que diz respeito à educação, estaremos atentos ao anunciado pacote da descentralização de competências nesta área, desde que não se resuma à gestão de equipamento sexual, mas possa abrir novas oportunidades de intervenção do município na definição das políticas educativas do Conselho. Enquanto isso, reforçaremos o envolvimento do município nos planos educativos e naquilo que são as competências do município, articulando com as escolas uma maior interação de políticas educativas. Continuaremos a apostar na Escola Tecnológica Regional de SICO como entidade de referência para o desenvolvimento de formação e prestação de serviços especializados junto da comunidade empresarial. Isto porque os nossos jovens nos merecem uma atenção especial e, como tal, uma verdadeira política de juventude deverá ser transversal, cruzando-se com as políticas de educação, cultura e desporto e, sobretudo, criação de oportunidades de emprego. Mas sejamos objetivos e claros, não está nas mãos do município, por si só, resolver os problemas do desemprego jovem, mas sim criar condições para que cá se possam fixar, mesmo tendo que trabalhar fora e valorizando e criando incentivos para a criação do próprio emprego, apoiando o empreendedorismo. Criaremos, pois, um sistema de incentivos ao empreendedorismo jovem, potenciando também o espaço onde nos encontramos para o início do próprio negócio. A preservação do ambiente rural e urbano e da biodiversidade do nosso Conselho é outra área onde centraremos a nossa atenção. Consideramos importantíssimo o investimento em eficiência e sustentabilidade energética em edifícios públicos e em agilização pública, onde se consomem muitos milhares de euros e que têm financiamento aprovado. A conclusão do projeto de reabilitação urbana da Vila de Ancião e a reabilitação do mercado municipal, obras com financiamento também já aprovado, serão, obviamente, outra prioridade. A valorização dos centros urbanos, das várias freguesias e dos espaços verdes e de lazer terá também a nossa atenção. Como referi atrás, o Parque Verde do Navão é disso um bom exemplo. Continuaremos a exigir, junto da empresa Águas do Centro Litoral, a resolução definitiva do abastecimento de água em alta, investindo na captação da Ribeira de Alves ou noutra fonte que nos garanta água com quantidade e qualidade todo o ano. A construção das redes de saneamento básico, nomeadamente na zona baixa de Chão de Coço, já em curso, e centros de Santiago da Guarda e Alcorso, pendentes de financiamento, são também uma prioridade. A autarquia deverá continuar a preocupar-se também com a preservação do nosso ambiente rural, promovendo a manutenção dos caminhos florestais e incentivando a limpeza das nossas florestas, até como forma de prevenção dos incêndios. O trabalho desenvolvido nos últimos anos, no âmbito da participação ativa dos ancianos em atividades culturais e desportivas, aliado ao excelente movimento associativo, posicionaram o Conselho, ao contrário do que alguns dizem, como um dos municípios que mais respostas têm sabido apresentar. O Conselho é cada vez mais procurado por parceiros de âmbito nacional, como tal, continuaremos a apoiar a dinâmica cultural e desportiva, potenciando os nossos espaços e equipamentos, os nossos valores, e envolvendo ativamente o movimento associativo. Aliado à cultura, ao desporto e ao lazer, mas também ao ambiente e às belezas naturais, está a promoção do território, pelo que a valorização do nosso património cultural e natural, a aposta no turismo promovendo a marca ancião, através de um conjunto de atividades de dinamização e valorização desse património, é também outra das ações que devemos empreender envolvendo parceiros privados. A musealização do complexo monumental de Santiago da Guarda e a sua promoção, aliada aos variadíssimos motivos de interesse que temos no Conselho, como o ciclo do pão na bonita serra do Anjo da Guarda, o Carvalho de Serquilho, o Museu Etnográfico de Alvores, o Museu dos Fósseis em Santiago da Guarda, ou o planeado Museu da Indústria Têxtil no Avelar, para o qual esperamos que possa haver financiamento e a promoção dos produtos endógenos, deverão também fazer parte dessa estratégia. Por fim, continuaremos a dar uma importância vital à modernização administrativa e serviços de proximidade. Fomos pioneiros, ainda no século passado, em 1999, na implementação de um projeto de modernização administrativa que foi evoluindo e hoje cobre vários serviços, desde a ligação de todos os edifícios municipais em fibra óptica, desmaterialização de processos, centralização de aplicações, site do município, aplicações diversas, etc. É um processo que nunca está concluído. Tão rápida é a evolução tecnológica, pelo que continuaremos sempre a tornar-se uma organização melhor, mais moderna, mais próximo do cidadão, transparente, com serviços municipais de proximidade e uma gestão aberta e participativa. A gestão eficiente dos recursos financeiros e a manutenção do equilíbrio orçamental serão ponto de honra, sem, contudo, deixar de aproveitar todas as oportunidades de investimento que apareçam. Caras e caros amigos, juntos vamos continuar o progresso da nossa terra e construir um conselho ainda melhor. De mim, podem esperar dedicação e trabalho. Os que me conhecem melhor sabem que posso ser um homem de muitos sorrisos e não ando na rua a dar palmadinhas nas costas a toda a gente. E não mudei a minha maneira de ser só porque sou candidato, mas sou o mesmo rapaz do povo, apenas um pouco mais velho, agora com cabelos rancos, que ama a sua terra e se sente bem no meio do seu povo. As portas do meu gabinete estarão sempre abertas para ouvir e em diálogo e bom senso tratar dos problemas dos nossos munícipes. Uma vez eleito, continuarei a governar o Conselho com a mesma vontade de fazer que me caracteriza, sem demagogia, sem eleitoralismos, mas sim com o realismo de quem conhece bem os problemas e sabe como resolver. Quero, do fundo do coração, agradecer a todos a vossa presença e deixar bem claro que podem contar comigo para lutar por Ancião com a mesma determinação com o que eu fiz no passado. Obrigado a todos, viva o PSD, viva o Conselho de Ancião!